Em outubro é celebrado o Halloween e para os amantes do suspense, a companhia Cade Teatro traz ao palco do mini-auditório do Teatro Guaíra o espetáculo de terror que faz parte do repertório da companhia, Pilar de Fogo. É uma montagem inédita que promete inovação tecnológica com o uso de hologramas e projeção mapeada. A primeira chave é explosiva, explosiva. No palco, este espetáculo pretende assustar e divertir. O ensaio já mostra um pouco do que vem por aí na nova temporada da peça Pilar de Fogo. O Pilar de Fogo é um lugar entre o que é o ator, a projeção e essa relação de todos os elementos tecnológicos e como que o ator em cena vai ter que estar ligado, além da voz, sonoplastia, coreografia, como que o seu corpo e o espaço logístico vão se relacionar. Pilar de Fogo conta a história de um universo, inspirado em Ray Badbury, um autor que proíbe os livros. Ele vai estar em um lugar onde não existe medo. Então como a gente vai contar uma história de terror sem medo? O William Lantry renasce da cinza, esse lugar, e ele percebe que todos os contos de terror, como o de Paul, Lovecraft, foram apagados. E como que eles são relembrados? Os autores, eles decoram seus livros e repassam de palavra, de boca em boca. Os livros são criminosos. E o William Lantry, ele vem com esse sentimento de vingança. Então os autores ficam muito emocionados, pois a última história de terror está sendo contada dentro de Pilar de Fogo. A peça conta com recursos tecnológicos para tornar a experiência de quem assiste ainda mais incrível. O legal do processo criativo foi pensar, desde os rascunhos, o que vai estar em cena, onde os atores estão posicionados, como que o holograma vai ter que imprimir essa sensação. Foram feitos mais de uma versão para cada cena. Então tem várias cenas que foram jogadas fora porque a gente falou, não, precisamos de mais, mais sensações, mais ilusões. E agora os atores estão reconhecendo o seu corpo junto com aquelas imagens ali. Então, contracenar com essa projeção holográfica é uma experiência única para a gente. A expectativa para a estreia é grande. A nossa primeira visão do que foi ver o holograma funcionando, deu tontura em alguns momentos quando a gente teve esse primeiro contato. Então a gente tem uma vontade de saber como que o público vai sentir. Vendo a cena com a luz, passando para a chique, dialogando, e ainda com esse protagonista que não existe na matéria existindo naquele espaço. Então é fantasmagórico o que a gente está fazendo. Em 300 anos, ocorrerá o primeiro assassinato.